Seres divinos, corte celestial, lugar eterno, gera geração Então vou ver brotar do ar o todo em que navega a luz Da cor de um fim de idade De um trem que atravessa sem descanso todos os lugares Da beleza natural ao urbano fundo solitário Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou chamar Caboclo cantador, vem da lua e desce Eu via lá, eu via lá na Ruanda Onde eu morava antes de ser menino Meu povo reza, eu via lá Oiei, essa engomba me bate no bem como os sonhos de meu pai É o sagrado rosário dos pretos velhos de Aruanda Que vem coroar a minha canção com a luz e o céu Ah, me faz sofrer seu desprezo, me faz sofrer Ah, me faz sofrer seu desprezo, me faz sofrer Queria não te querer, mas te quero até demais E o triste nesse corpo é chorar sozinho E para tocar esse seu coração seco Talvez eu tenha que fazer uma canção que fale de chuva A chuva cigana, a dança dos ventos, o mel do cacau e o sal da manhã Yeah, na-na, na-na, na, na Tchau, tchau, tchau Acabou com o cantador, Sérgio Pererê Uma honra, uma honra Ainda sobre os privilégios Que privilégio